A sua história, Deus, muda hoje aqui E as cadeias que te prendem vão se abrir Porque Ele escreveu a sua história e diz assim Meu filho, o segredo é confiar em mim A sua história, Deus, muda hoje aqui E as cadeias que te prendem elas vão se abrir O Teu milagre já chegou, levante as mãos pra receber Hoje tudo é possível ao que crer Hoje tudo é possível ao que crer A sua história, Deus, muda hoje A sua história, Deus, muda hoje A sua história, Deus, muda hoje